As provas deste primeiro dia de exame nacional do ensino médio começam daqui a pouco a uma e meia da tarde, mas os candidatos devem chegar mais cedo. Isso porque os portões vão ser fechados a uma hora sempre pelo horário de Brasília. Quem vai fazer o exame em estados com fuso horário diferente ou onde não há horário de verão deve ficar atento. Os participantes que fazem o exame neste fim de semana devem levar caneta de tinta preta fabricada com material transparente e um documento original com foto. Neste primeiro dia vão ser feitas as provas de ciências humanas e ciências da natureza com duração de quatro horas e meia. O ministro da educação explicou as medidas de segurança que foram adotadas para evitar fraudes no Enem. A Polícia Federal tem trabalhado durante todo o processo integrada com a nossa coordenação. Nós fizemos um levantamento de todos os fiscais, as pessoas são 915 mil pessoas que trabalham na preparação e na aplicação das provas. Nós temos para distribuir as provas 30 batalhões do Exército, do Exército Brasileiro, que armazenam as provas. Temos 30 mil profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil e Força Nacional. Nós fizemos um curso de preparação dos coordenadores da segurança dessas forças, trabalhando de forma integrada. Nós vamos ter um centro de comando e controle em todos os estados brasileiros, trabalhando online 24 horas por dia para qualquer medida emergencial. E todas as providências em relação à segurança das provas, inclusive cadeado eletrônico que nós temos em 64 mil malotes que estão sendo distribuídos para as provas. Os coordenadores estão muito bem preparados para aplicar as provas. Enfim, todas as medidas de segurança e nós certificamos, além disso, 9 mil servidores federais que vão estar monitorando, acompanhando, observando para dar segurança para todos os participantes. Em duas cidades, as provas do Enem foram adiadas por causa de inundações. São elas Rio do Sul e Tayó, em Santa Catarina. Música 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 Música